As modificações são muito populares, e para muitos jogadores, elas já estão no sangue do World of Tanks. O objetivo delas é personalizar o jogo de acordo com as necessidades de cada um. Adicionam variedade, seja alterando a interface, repintando os veículos ou adicionando novos sons. Mas existem modificações que dão vantagens injustas no combate. Elas são proibidas. O uso de modificações proibidas implica punição severa ao jogador, banimento de sete dias no primeiro aviso e permanente se a violação se repetir. Há um ano, estamos combatendo as trapaças com sucesso. A lista de modificações proibidas está disponível no artigo Políticas de Jogo Limpo, no nosso site. Além disso, lançamos recentemente o site oficial dedicado às modificações. Nele, apenas as modificações verificadas e permitidas estão publicadas. Assim, ao baixar modificações deste site, vocês podem ficar tranquilos que não haverá trapaças. Nós continuaremos combatendo as modificações que não jogam limpo e informando os nossos avanços para vocês. Vamos juntos tornar o nosso jogo livre de trapaças. E aí E aí E aí Obrigado.